Transforme sua jornada de emagrecimento com o chá de banana. Um abraço natural para o corpo e a alma. Olá, queridos amigos do canal! Hoje estou aqui para compartilhar com vocês algo realmente especial e emocionante na nossa busca por uma vida mais saudável e equilibrada. Vamos falar sobre o chá de banana, uma descoberta que vai além do emagrecimento, envolvendo todo o nosso ser em uma jornada de bem-estar. Segmento 1 – A magia nutricional da banana. A banana, essa fruta tão querida, é uma fonte rica de nutrientes que nutrem nosso corpo e alma. Potássio, vitaminas e fibras se unem para criar uma sinfonia de benefícios para a saúde. E quando transformamos essa maravilha em chá, criamos uma poção mágica que pode ser a chave para um emagrecimento saudável e duradouro. Segmento 2 – Receita do coração. Vamos agora mergulhar na preparação desse elixir dourado. Pegue suas bananas maduras, traga um pouco de água e, se quiser, adicione uma pitada de canela para aquecer o sabor. Enquanto as bananas liberam seu aroma sedutor, permita-se sonhar com a jornada que está prestes a iniciar. Este é mais do que um chá. É uma celebração dos alimentos que a natureza nos oferece. Segmento 3 – Uma conversa com o corpo. O chá de banana não é apenas uma bebida. É um diálogo entre você e seu corpo, uma conversa onde os nutrientes sussurram palavras de encorajamento para suas células. Sinta como ele abraça suavemente seu metabolismo, convidando-o a dançar em um ritmo mais acelerado, queimando calorias e despertando a energia que estava adormecida. Segmento 4 – A emoção na queima de calorias. A termogênese desse chá não é apenas física, é emocional. Cada gole é uma promessa de amor próprio, um compromisso de cuidar do seu corpo como ele merece. Deixe as lágrimas de gratidão caírem enquanto você se envolve nesse abraço quente que o chá de banana proporciona. Segmento 5 – Saciedade e autocontrole. As fibras presentes na banana desempenham um papel vital na sensação de saciedade. Imagine-se resistindo às tentações alimentares, sentindo-se pleno e satisfeito. Este é o poder do chá de banana, não apenas como auxílio na perda de peso, mas como um aliado na conquista do autocontrole, guiando você suavemente pelas escolhas mais saudáveis. Segmento 6 – Um brinde à transformação. À medida que você embarca nessa jornada, lembre-se de que o chá de banana é um complemento, não uma solução mágica. Combine-o com hábitos saudáveis, amor próprio e aceitação. Brinde à transformação que está por vir, a nova versão de si mesmo que está emergindo. Conclusão. Neste emocionante capítulo da nossa busca pela saúde, o chá de banana se apresenta como um confidente gentil e eficaz. Compartilhe conosco nos comentários suas experiências, suas histórias de superação e as mudanças que o chá de banana trouxe para a sua vida. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte dessa comunidade incrível. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.